Bom dia, queridos filhas e filhas, família, evangelizar é preciso, domingo, dia do Senhor. Na metade do mês de fevereiro, nós vamos pedir ao Senhor uma grande graça esta semana. Que graça, padre? A graça de perdoar. Perdoar sempre. E foi Ele que disse, Perdoai sempre. Nesse espírito de confiança, vamos rezar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, no início deste dia, Tua palavra perdoai sempre e coa forte. Uma palavra profética desafiadora a ser vivida, experimentada. E é por isso, Senhor, que faço esta oração. Senhor, eu permito que trabalhes em mim. Coloco-me como barro em Tuas mãos. Permito, Senhor, que mexas em mim. Aceito a presença do Teu Espírito Santo, hoje e todos os dias. Dá-me, Senhor, a clareza de minhas feridas. Dá-me, Senhor, a clareza das minhas amarguras. Creio que viestes trazer vida em plenitude. Dá-me desta vida plena, Senhor. Reconstrói-me, Senhor. Refaz-me no Teu amor. Eu aceito ser trabalhado. Aceito passar por essa transformação. Quero, Senhor, sobre mim o Teu perdão. Aceito esse bálsamo que cura. Peço, Senhor, a graça para que este bálsamo cicatrize minhas feridas. Senhor, aproximai-me da graça do perdão. Hoje, em cada momento deste dia, eu quero, com Tua graça, perdoar. mesmo as pessoas que mais me causam sofrimento. Senhor, dai-me a graça de perdoar. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o Vosso nome. Venha nosso, o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos das nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém, Senhor. Com Tua graça, eu conseguirei perdoar. Um bom dia e feliz dia para todos. Amém. Amém. Amém.